A história social é primordial para nós, mas isso para nós não chega, nós queremos ir um pouco mais longe, por isso mesmo no nosso orçamento nós temos uma seteia de 5,5 milhões de euros para investimento, para obras, obras que nós queremos que cheguem às oito freguesias do concelho, como sabe o nosso concelho é o maior concelho da região autónoma da Madeira, são 116 quilómetros quadrados, são oito freguesias, nós temos que dividir o bem pelas aldeias, se assim se pode dizer, e chegar com obras a todas elas, desde a maior à mais pequena, e é isso que nós também estamos preparados, sempre em contato com a população, sempre em contato com as juntas de freguesia, que também são aqueles que estão mais perto, nós temos para o tal da nossa atuação em relação à junta de freguesia, não fazendo distinção de cursos políticas, para nós o que é importante são os calhetenses, são os nossos munícipes, e por isso mesmo, desde a Ponta do Porco até o Arco da Calheta, passando pelas oito freguesias, independentemente da sua junta de freguesia e da sua cura política, nós queremos investir em todas elas. É isso que nós prometemos e assumimos com todos os calhetenses, e é assim que nós vamos trabalhar. Temos obras para todos eles, temos investimento para fazer nas oito freguesias, pensamos que isso é importante, nunca esquecendo que, neste momento, nós temos mais um passo importante, que é devolver os 5% do IRS a todos os contribuentes, nós assumimos esse objetivo desde o primeiro ano, fizemos-lo gradualmente, não devolvemos os 5% logo no início do ano, porque isso seria irresponsável da nossa parte financeiramente, porque cada medida que nós aprovamos tem um impacto na nossa receita orçamental, e nós temos que ter essa responsabilidade financeira, fazendo-o sempre gradualmente. Fizemos isso com o IMEI, neste momento o IMEI, que é o Imposto Municipal sobre os imóveis, já está na taxa mínima, fazemos-o agora em relação ao IRS, que representa uma quebra de receita à volta dos 133 mil euros, para nós é significante, mas sabemos que essa verba tem um impacto muito mais importante no orçamento das famílias do nosso Conselho, por isso queria dizer que os calhetenses podem continuar a confiar em nós, porque nós estamos preparados para enfrentar os tempos difíceis que aí vêm, se o ano 2020 foi difícil, o ano 2021 pode ser ainda mais difícil, mas a verdade é que nós estamos preparados para isso, e vamos arregaçar as mangas, e sabemos que todos juntos vamos ter um ano 2021, onde a calheta, apesar de tudo, irá continuar a crescer, porque a calheta hoje é uma referência a nível turístico, e nós queremos que esta referência se reforce ainda mais, porque acreditamos no nosso futuro, quem conhece a calheta do passado e conhece a calheta do presente, sabe aquilo que eu estou a dizer, nós temos que apostar nos nossos jovens, na juventude ativa que nós vamos reativar no ano 2021, no reforço e na alteração que nós fizemos ao regulamento em relação ao apoio aos universitários que estão no ensino superior e também nos cursos de especialização tecnológica e cursos profissionais, nós queremos chegar a todos, na educação também, nós queremos apostar cada vez mais na reabilitação das nossas escolas, dos nossos edifícios escolares, já o fizemos na Alganza, há outros que precisam de obras, nós estamos atentos e vamos continuar a trabalhar, porque o futuro da calheta, tenho a certeza, será retido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí